Olá pessoal, nesse vídeo eu queria falar um pouco com vocês sobre como a gente pode usar esses modelos linguísticos, essas inteligências artificiais generativas ao nosso favor, né? A gente sabe que elas têm limitações e é claro que num primeiro momento isso causa um certo, uma certa aversão, né? Mas se usado com parcimônia, na verdade esses sistemas eles podem nos ajudar bastante. Então vamos lá na prática como é que eles funcionam. O mais famoso deles, né? É o chat GPT. Então vou abrir aqui o site do chat GPT. E digamos que aqui no chat GPT eu quero fazer um texto agora falando um pouco sobre, aumentar um pouquinho a fonte aqui, digamos que eu quero falar um pouco sobre a fundação do Centro de Ciências Computacionais. Eu sou professor aqui da FURG, né? E trabalho no Centro de Ciências Computacionais, o C3, né? Então vamos pedir para o chat GPT falar um pouco sobre isso, né? Escreva um breve histórico sobre o Centro de Ciências Computacionais da FURG. Centro de Ciências Computacionais, né? É chamado de C3, vamos botar aqui, enfim, C3 da FURG. O que que acontece, né? O chat GPT ele normalmente vai fazer o que? Ele vai buscar o conhecimento que ele tem no próprio modelo, tá? O modelo linguístico, apesar de muito capaz, ele tem assim bilhões de parâmetros, ele tem muita informação mesmo, né? Ele é treinado com frequência de dados, ou seja, dados que são usados, ele é exposto a uma quantidade de dados, né? Enorme, muitas, muitas vezes. Então, alguns dados mais raros, alguns dados talvez menos, assim, presentes nesse material com que ele foi treinado, acabam não representando, não sendo representados em detalhe no modelo final, ou seja, causa um tipo de alucinação. Então, o que acontece é que o sistema chat GPT, ele responde aquilo que é mais provável, aquilo que é mais... Ele tá tentando, basicamente, trazer a próxima palavra. E aquilo que soa, né? Bem, digamos assim, aquilo que cai bem no texto, ele acaba escrevendo, independente de ser verdade ou não, o que pode ser um problema, né? Então, vamos dar uma revisada aqui. Centro de Ciências Computacionais, Universidade Tirada do Rio Grande, até aí eu já tinha dito na pergunta, né? Que eu falei isso. É a humanidade acadêmica, tá certo? Voltado ao ensino, pesquisa e atenção, as áreas de ciências da computação e tecnologias da informação. É. A gente tem também, né? Cursos de engenharia. Na verdade, somos muito fortes aqui pela engenharia, conhecidos, né? Pela engenharia de computação, os cursos mais antigos do Brasil, né? E também, é, curso de automação, engenharia de automação, né? Fundado para atender, a crescente demanda por profissionais capacitados em computação, se o que tem sido destacado, como se tem sido a formação de alunos e desenvolvimento de pesquisa inovadora. Genérico, né? Coisa de chat-APT, genérico. Mesmo que não esteja errado, não traz muito valor essa informação aqui, né? Desde sua criação, ter oferecido curso de graduação e pós-graduação, incluindo bacharelado em ciência da computação, não tem, tá? A FURG não tem bacharelado em ciência da computação, até uma decisão estratégica, né? Porque nós temos aqui em Pelotas a ciência da computação, então a gente optou aqui no... Não eu, né? Os fundadores, né? Dos centros de ciências computacionais para focar na engenharia de computação, né? Engenharia de computação é verdade. Progresso de mestrado e doutorado em computação. Não tem doutorado ainda. Estamos lutando, né? Esperamos que a CAPES revise, tá? Na verdade, é no momento da gravação desse vídeo ainda sendo disputado isso, né? Estamos tentando abrir o doutorado nesse momento. Mas não existe um doutorado ainda. Então, enfim, eu poderia ler aqui, mas tu vê como tem alucinação. Tem coisa que não é verdade aqui. E aí, o que fazer? Joga fora? Não dá para usar? Existem soluções, tá? Uma solução que eu gosto muito, tá? É o uso do perplexity, certo? Perplexity. Perplexidade, né? Perplexity.ai. Perplexity.ai, né? Esse perplexity é o quê? É um sistema que, na verdade, por trás dele, ele usa modelos linguísticos. Mas o que ele faz? Ele não pergunta diretamente para o modelo linguístico. Ele usa a capacidade de linguagem do modelo linguístico para entender a tua pergunta e fazer uma busca inteligente na internet. E daí ele corre as informações, ele vendo essas informações que estão em sites e outras fontes, ele vai montar uma resposta, certo? Então, pegar a mesma pergunta que eu fiz antes, eu vou copiar aqui a pergunta, olha. Escreva um breve histórico sobre o Centro de Ciências Computacionais C3 da FURC, certo? Colei aqui, deixa eu aumentar aqui a fonte para a gente chegar melhor. Mesma pergunta, tá? Vou mandar agora para o... Vou apenas fazer o uso básico, assim, né? Só colei a mesma pergunta, né? O pedido ali de que se faça esse breve histórico e vou enviar agora esse prompt. A gente chama isso de prompt, né? Veja, ele começa a gerar aí uma resposta. Começa a aparecer um monte de coisa aqui na tela, tá? Ele tem ali alguns atalhos para buscar imagens, vídeos, ou até gerar imagens. Tem um Pro, né? Esse Pro, quando aparece esse iconizinho do Pro, é só para a versão paga. Claro que tem a versão paga, mas aqui eu estou usando a livre, certo? Aqui, algumas fontes, olha. Então, ele destaca duas fontes principais e mais três que estão escondidinhas aqui, tá? São as fontes que ele usou para montar essa resposta. Veja, é um pouco além do que o Google faz. Apesar que o Google hoje já tem um pouco disso, né? Tu faz uma pergunta dessas no Google, dependendo da pergunta, ele já monta uma resposta por IA. Mas aqui, ele está, na verdade, aprofundando, né? Ele está lendo esses sites e montando a resposta com aquilo que eu quero, certo? E aí, o que ele diz aqui? Um histórico dos Centros de Ciências Computacionais C3 da FURC. O Centro de Ciências Computacionais C3 da Universidade Federal do Rio Grande foi fundado, olha, o ano da fundação, 2008, com raízes na formação pioneira em engenharia de computação, olha aí, engenharia de computação do Brasil, que remonta à década de 90. Os C3 se identificam com as três dimensões estruturadoras do trabalho em uma instituição de ensino superior, ensino, pesquisa e extensão. Até aí, o Tietchan PT também dizia, né? Genérico, toda unidade de ensino, né? Toda unidade que seja voltada, assim, não, nem toda, mas a maioria das unidades, né? Que tem cursos, né? Que são de uma universidade, vão falar isso, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, aqui é essa frase, né? Claro, ele está usando o Tietchan PT, então tem umas frases que também não dizem muito, né? Apesar que essa aqui tem referência, tá? Ela tem, tu vê, as afirmações têm referências, olha, ele tem um numerozinho que aponta de onde é que ele tirou isso, tá? Corpo do docente é formado por mais de 35 professores doutores. O que mais? Cerca de 500 alunos de graduação, 150 de pós, referência, né? Esses números aí. Localizado no campus Carreiros da FURG, tá? Possui uma área física de 3.200 metros quadrados, distribuído em 10 laboratórios de ensino, 85 sasas de laboratórios, tal, 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 né? Tu vê como ele traz mais informações, certo? Isso aqui é para qualquer coisa, tá, gente? Tu pode pesquisar qualquer coisa aqui, tá? Mas, ele é bom para pesquisa, o perplexity, ele não é muito bom para redação, para escrita, tá? O chat EPT 4O, né, que é a versão mais recente agora no momento da gravação desse vídeo, tá? Ele é muito melhor para escrita do que o perplexity puramente. Mas o perplexity é melhor para busca de materiais. Então, o que dá para fazer? Dá para combinar os dois. O que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui, por exemplo, para copiar essa informação. Vocês vão ver que se eu trouxer para cá, para o chat EPT, essa informação agora, eu vou começar o novo chat para ele não ficar influenciado, né, pela resposta anterior, porque o chat EPT, ele vai olhar o contexto da conversa, tá? Então, eu vou criar uma nova conversa, tá? Com o 4O. Vou colar aqui a resposta agora do perplexity, certo? Olha a resposta do perplexity, né? Ela está inteira aqui, num formato aqui de, a gente chama isso aqui de markup, né? Ele tem uns simbolozinhos para indicar título e tal. Mas está como estava lá, né? Aqueles numerozinhos, né, das referências 1 e 3, se tu olhar ali embaixo, olha, no texto, ele tem o site das referências, das citações, olha. Aqui está 1, é o site do C3, a 3 é um outro site do C3 e assim por diante, né? Então, eu colei isso aqui, e agora, com essa informação, eu posso pedir alguma coisa para o chat EPT. Por exemplo, eu posso pedir para que ele escreva, vamos ver. Escreva uma carta de boas-vindas aos estudantes. Então, vamos até ser explícito, né? Baseado nas informações. Acima, sobre o C3, escreva uma carta de boas-vindas aos novos estudantes. Bichos, bichos, recursos, que eu vou ser 3, que eu vou iniciar agora. Agora. O que eu fiz, então? Eu peguei uma informação quente, né, do perplexity e trouxe aqui para o chat EPT. E em cima disso, ele começa a escrever, ó. Está escrevendo, tá? Então, daqui é uma carta de boas-vindas para os estudantes, tá? Vocês vão ver que o chat EPT, ele é muito, assim, ele é, vocês já usaram em alguma medida, já sabem, né? Ele é, ele escreve demais e usa muito adjetivo e algumas palavrinhas, assim, que entregam, né? Que deixam ele muito, é, um jeitão, assim, de texto gerado por IA, tá? Que é uma coisa agora, que é um problema, na verdade, irrita todo mundo isso. Mas, ele gera bastante texto. Claro que não precisa de tudo isso para uma carta de, é, boas-vindas. Mas, me ajuda a fazer o quê? Quebrar aquele bloqueio. Então, ao invés de eu sentar aqui na frente do computador e ter uma tela em branco, eu posso começar a partir daqui, é, um documento, é, onde eu já tenho conteúdo, eu vou fazendo alterações e cortando o material. Por exemplo, tá? Então, eu vou pegar essa carta aqui, eu vou copiar ela. E vou colar no documento novo, tá? Vamos criar um documento no Google Docs. Vamos aumentar aqui o zoom para a gente enxergar bem. Vou colar aqui a carta que ele escreveu. Ah, então, aqui a carta de boas-vindas aos alunos do Centro de Ciências Computacionais da FUG. Tá. Carta de boas-vindas aos novos estudantes do, vamos botar aqui, do C3. Da FUG não precisa, vamos botar, já vou editando. Então, olha, é uma edição, onde o que eu estou fazendo, na verdade, é cortar, cortar palavras, né? Então, remover o texto. Caros estudantes, é com grande alegria que damos as boas-vindas a vocês, novos integrantes da comunidade acadêmica do Centro. Tudo bem. Fundado em tal e tal, você tem seus redes de formação pioneira em engenharia de computação que remota a década de 90. Desde então, temos nos dedicado a oferecer ensino, pesquisa e extensão de alta qualidade, sempre com compromisso firme e com a inovação e responsabilidade social. Vocês estão ingressando em um centro que se destaca pela excelência, cada acadêmico é para a estrutura robusta. Na verdade, está bem bom até aqui, né? Contamos com mais de 35 professores e doutores, cada um especialista em diversas áreas de pesquisa e uma equipe de servidores de técnicas de assistência dedicada a apoiar as atividades acadêmicas. Nossa comunidade é vibrante e acorde cerca de 500 salutes de graduação e pós-graduação. C3 salutes estão localizados, tal, tal, tal. Que é a briga das laboratórias de ensino, 35 salas, laboratórias de pesquisa, sala de videoconferência, tá? Espaço projetado, proporcionar ambiente propício de aprendizagem, tal, tal, tal. Eu acho que, por exemplo, tá? Se eu quero remover, eu estou achando que está muito longo, eu vou remover aqui sobre os salutes laboratórios, sem dor, né? Se eu tivesse escrito isso aqui, seria tão difícil fazer isso, né? Mas aqui, ó, pá, apaga. Foi gerado muito facilmente, pode ser gerado novamente se eu quiser. Então, assim, o ato de remover, né, texto, é algo indolor, né? Nossa missão é proporcionar a vocês uma educação plena que desperte a criatividade e o espírito crítico, influenciando os conhecimentos necessários para a transformação social. Com futuros profissionais de computação, vocês terão a oportunidade de engajar em projetos que podem impactar positivamente nossa região e o mundo. Eu vou remover isso aqui, tá um pouco demais. Atualmente oferecemos três cursos. Eles já são bichos, então já sabem de que cursos são. Isso daqui é muito tchachpt, né? Cada um desses cursos foi cuidadosamente estruturado. Eu, geralmente, o que eu faço, né, muito, assim, quando eu estou usando um texto gerado, é remover esses advérbios, né? Cada um desses cursos foi cuidadosamente estruturado. Foi estruturado para oferecer a vocês uma formação sólida, abrangente. Tá bom, uma formação abrangente. Não precisa ter adjetivo, né? Tá, mas aqui eu vou apagar tudo isso, porque a gente está dirigindo aos bichos, né? Eles já sabem que curso fizeram. Estamos muito contentes de receber vocês. Temos certeza que farão contribuições valiosas para a nossa comunidade. Aproveitem ao máximo as oportunidades que encontrarão aqui e lembre-se de que toda a equipe do C3 está à disposição para apoiá-las em sua jogada acadêmica. Sejam bem-vindos. Ah, tá, tá, né? Acordialmente, seu nome. Tá, tá. Ainda acho que está meio longo, né? Mas também é fácil a gente pegar isso aqui e pedir para reduzir, né? Eu posso pegar isso aqui. Voltar lá para o chat GPT. Tome esta versão e reduza. Também quero que use uma linguagem um pouco mais jovial. Vamos ver o que ele vai fazer agora, né? Vou pegar só a partir daqui, né? Casa de estudantes, tal, tal, tal. Vamos ler lá no editor já. Vou botar aqui embaixo uma nova versão. Vou dar uma nova página aqui. Inserir. Break. Page break. Colocar aqui. É com muita alegria que damos as boas-vindas a vocês, os mais novos membros da comunidade de Centro de Ciências Computacionais da FURG. Desde nossa fundação em 2008, com raiz na pioneira em gerir da computação da década de 90, nos dedicamos ao ensino, precisa de extensão, compromisso, inovação e especialidade social. Olha, já ficou uma frase só, né? Vocês estão entrando em um centro de excelência acadêmico com mais de 35 professores e doutores, tal, tal, tal. Também uma frase só, né? Nosso objetivo é proporcionar a educação que desperte criatividade e espírito crítico, preparando vocês para transformar a sociedade. Estou muito feliz em receber vocês. Temos certeza que vocês trarão contribuições valiosas. Aproveitem ao máximo as oportunidades e lembrem-se de que estamos aqui para apoiá-los. Sejam bem-vindos. Que essa nova etapa seja cheia, apesar de realizações. Então, tá aí. Fiz uma cartinha, né? Com a ajuda da IA, em coautoria, isso aqui é fácil me apropriar, né? Eu posso remover elementos, mudar, remover adjetivos principalmente, né? E usei, originalmente, uma informação com base em referências, tá? Agora eu queria falar um pouquinho com vocês também sobre... Ir um pouco mais a fundo aqui no Perplexity, tá? Vamos fazer uma nova busca. Olha só. Uma coisa que a gente pode fazer também é mudar o focus da busca. Aqui o foco, né? Focus. No inglês, focus. Aqui, geralmente, quando a gente abre o Perplexity, né? Ele vai estar marcado aqui All. Ou seja, ele busca na internet, artigos acadêmicos e de tudo um pouco, né? Mas se eu quero focar apenas em artigos acadêmicos, eu marco aqui Academic, certo? Então, aqui no Academic, eu posso fazer uma busca mais direcionada. E aqui, gente, é muito legal o seguinte. Lembrem que não é uma busca do Google. Ou seja, ele não está buscando aqueles termos exatos. Ele entende, ele tem por trás o modelo linguístico. Ele entende o que eu estou querendo saber e ele faz uma busca, mesmo que eu não use o termo exato, né? Então, vamos pensar aqui uma busca que a gente poderia fazer em ciência, né? Por exemplo, eu gostaria de saber se refrigerante zero pode engordar. Ah, então, essa é a minha dúvida. Eu gostaria de saber se refrigerante zero pode engordar. Eu pedi apenas busca acadêmica, certo? Então, vamos ver o que acontece. Olha, o que vocês vão notar, tá? É que, geralmente, se eu faço uma pergunta em português, até vamos ver agora, né? Se ele encontrou referências. Isso aqui, olha. Isso aqui já é um caso de um problema que, às vezes, a gente encontra. E por isso que a gente tem que ter sempre cuidado, né? Mesmo perplexit, ele falha, às vezes. Ele está citando referências, mas não tem que ele não botar aquele numerozinho, ele não colocou aqui em cima, olha. Ele só está dando uma resposta, tá? Mas ele não colocou o numerozinho. E essas referências aqui, eu não tenho certeza se elas existem, tá? Vamos clicar aqui e ver se elas existem mesmo. Ó, uma página que não existe, tá? Ele inventou. Porque, no fundo, ele também é tchpt, né? Então, ele não encontrou uma boa referência e ele acabou inventando coisa. Por que que isso aconteceu? Ora, a maioria dos artigos acadêmicos são publicados em inglês. E se eu perguntar em português, ele acaba fazendo uma busca em português também, né? Então, o que que eu posso fazer nessa hora, tá? Eu vou fazer essa pergunta em inglês. Ah, mas eu não sei inglês direito. Bom, a gente já tem tradutores bons, né? Há algum tempo, certo? Então, não é difícil também ir aqui no Google Tradutor, largo aqui a pergunta em português e vou traduzir aqui para o inglês, né? Aqui, né? Agora eu copio essa pergunta e volto lá. E eu vou fazer de novo a pergunta agora em inglês, tá? I'd like to know if zero soda can make you fat. Tá bom? Não é exatamente como eu diria em inglês, mas enfim, é uma tradução meio literal, né? Aí já apareceu uma fonte agora, ó. U.S. Dietary Guides and Evidence-Free Zone. Então, são guias, é um guia de... Guia de dietas americano, hein, né? Estranho que foi só uma referência também, achei bem pouco, né? E qual foi a resposta? Aí a resposta veio em inglês também, né? Tá, não em termo em inglês não tem problema, a gente copia, né? Copia, pode ir lá no tradutor, a gente aqui inverte a linguagem, certo? E aqui eu posso colar ela, a resposta em inglês, eu vou ter aqui do lado direito a tradução para o português. O refrigerante zero não causa diretamente ganho de peso ou obesidade. Os principais fatores que determinam se o refrigerante zero pode guardar são ingestão de calorias, refrigerante zero costumam ter poucas calorias, portanto é improvável que bebê-los sozinhos leve ao ganho de peso. No entanto, se você consumir muito refrigerante zero, além da ingestão normal de calorias, as calorias extras poderão contribuir para o ganho de peso ao longo do tempo. Tá mal explicado isso aqui, tá? Adoçantes artificiais. Algumas pesquisas sugerem que os adoçantes artificiais em refrigerante zero podem atrapalhar a regulação do apetite, levar ao aumento de consumo de calorias e ao ganho de peso em algumas pessoas. No entanto, as evidências são confusas e mais pesquisas são necessárias. Isso aqui, tá? Eu sou diabético, então é um tema que eu conheço um pouco, tá? Diz respeito ao efeito, ele não foi muito, assim, ele não explicou em muito detalhe, mas é verdade. Existe um efeito que não é muito bem confirmado ainda, né? De que o refrigerante zero, ele pode causar uma resposta de insulina. E a resposta de insulina causa fome, vontade de comer, né? Então, acaba indiretamente fazendo a pessoa, talvez, engordar, né? Hidratação, tal, 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 e excitações. Então, tá aqui a resposta do perplexity, tá? Ele não é muito bom para pesquisa acadêmica. Vocês estão vendo que ele encontrou uma referência só, e tem certeza que é um tema, né? Que teria muito mais coisa para encontrar. O que a gente pode fazer? Existem outras ferramentas que daí não geram conteúdo, elas são mais de pesquisa. Uma que eu gosto muito é Consensus. Consensus. Consensus.app, tá? Consensus.app. Consensus.app, é uma ferramenta de pesquisa acadêmica, tá? Então, aqui eu posso fazer aquela mesma pergunta em inglês que eu tinha feito para o perplexity. I would like to know if zero soda can make you fat, né? Gostei de saber se o refrigerante zero pode engordar. Tá? E eu clico aqui buscar, ele vai fazer uma busca muito mais aprofundada em artigos acadêmicos, tá? E ele encontra várias referências, ok? E ele já faz uma... encontra na referência algum tipo de informação que pode ser interessante para nós, né? Para aquilo, para aquela pergunta que eu fiz, né? Então, por exemplo, aqui, esse artigo, vamos ver esse primeiro. The Journal of Nutrition, Jornal da Nutrição, 2014. Sugar-sweetened beverage consumption is associated with abdominal fat partitioning in healthy adults. Então, bebida... consumo de bebidas com adoçante é associada a aumento de gordura abdominal em adultos saudáveis, né? Então, algum tipo de... Eu configurei já o meu consenso em... em português, então, tu vê, ele já colocou em português para mim, olha só que legal. A maior gestão de bebidas, essa carárea, está associada ao aumento do acúmulo de gordura abdominal enquanto consumo de refrigerante diet não mostra associação significativa com deposição de gordura. Então, tá. Com açúcar aumenta, gordura com o diet não. Então, esse aqui diz que não, né? Que não vai engordar. Vamos ver o próximo. Ingestão excessiva de refrigerante adoçado com açúcar aumenta, tal, tal, tal. Enfim, ingestão de leite e outras coisas. Ele está pegando um trecho completo de um artigo, né? Nem sempre vai estar tudo 100% alinhado com a minha pergunta original, mas é o que estava no texto. Ele é fiel ao fato, né? Vamos ver esse aqui. Consumo de refrigerante é marcador de consumo excessivo de energia e está associado a um ganho de peso ao longo do tempo. Não falou de refrigerante dietético, né? Ah, então, bebida socarada, não. Ele está meio confundido aqui, deu para ver, né? Talvez tenha que melhorar essa minha busca, né? De repente, vamos perguntar diretamente does diet code make equal that? Aqui, aquele caso que eu falei para vocês, né? Effect of cola intake on insulin resistance in moderate fat fed weaning male rats. A ingestão de cola ao longo prazo melhora ação melhora ação insulina e reduzir o peso corporal em ratos machos desmamados em parte devido ao aumento da termogênese nos músculos, tá? Aqui, açúcar também. Açúcar. Aqui, já confundiu com dieta. Enfim, não consegui muito ainda O que eu falei e o suficiente e talvez ou a e a O h que e 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 o o o e e e e e e e e Refrigerante de zero açúcar causa obesidade, aqui de novo né, sobre bebida de refrigerante com açúcar. Aqui fala sobre diabetes e bebidas com açúcar, açúcar, açúcar. É, ele não tá encontrando nada muito sobre, eu acho né, entendo né, que sugar sweetened beverage são bebidas adocicadas com açúcar, né, mas vamos adiante, vamos lá, até vou botar aqui no, ver se não é algum tipo de mal entendido meu, que eu não conheço talvez o jardão da área, né, vou botar aqui no inglês e ver como é que ele traduz, ó, consumo bebidas açucaradas e ganho de peso, uma revisão sistemática. Tá? É esse artigo aqui. Então, digamos agora que eu quero ler esse artigo, digamos que me interessou esse artigo aqui, ele não tá falando sobre aquilo que eu perguntei, eu tenho que dar uma, buscar um pouco melhor pra encontrar, de repente, é, a pesquisa, ele vai pelo caminho mais fácil, né, geralmente. Esse artigo bastante citado, né, de 2006 tem, é, 2689 citações. Na computação, o artigo 2006 seria tipo pré-história, né, porque assim a computação evolui muito rápido. Mas, né, mas, né, em termos de dieta e tal, não, não sei, talvez não seja tão antigo assim, tá? Então, pegar esse, vamos clicar aqui, tá? A consciência de atraso abre, certo, né, desse artigo e, é, um, um link aqui pro texto completo, tá? Então, vamos clicar aqui no link, tá? Ele foi pro site da Elsevier, certo? Onde eu posso ter acesso ao artigo. Aqui, se eu clicar, imediatamente não devo ter acesso, eu acho, vamos ver se ele vai ser aberto. Ó, ele é aberto, que beleza. Então, o artigo que tava aberto, eu podia usar o portal da Capes, né, se eu quisesse. O que que eu posso fazer agora com esse artigo usando o IA? Ele tá todo em inglês, é um artigo aí que tem 15 páginas, né? Eu posso baixar esse artigo, tá? Tô baixando o artigo. Deixa eu botar aqui com o nome que eu vou lembrar depois. É... Refrigerante... Refrigerante... Obesidade... Só pra lembrar esse nome aqui depois. Aí, o que que eu posso fazer? Eu posso ir num outro site ainda, que também usa o modelo linguístico, que ele chama ChatPDF. Essa é uma ferramenta muito interessante, tá, pessoal? Onde vocês podem subir um PDF. Então, eu posso colocar aqui aquele... aquele artigo que eu tinha baixado, tá? Eu vou mudar como o Rodrigo, ele também é livre, tá? Tudo isso que eu tô mostrando pra vocês é a versão livre, tá? Então, subiu o artigo aí, olha. Aqui do lado tá mostrando outros que eu já... já usei aqui, né? Não substitui a leitura, tá? A gente ainda vai precisar ler, entender o artigo. Mas, assim, ele ajuda muito. Num primeiro momento, eu não sei se é exatamente aquilo que eu queria. Ou eu tô com um documento ali, eu tenho, às vezes, contrato de projeto, tem muitas cláusulas. Eu quero encontrar uma informação específica, né? Então, por exemplo, eu queria saber, né? Se vocês lembrarem lá no início, a gente queria saber sobre o efeito do refrigerante diet, né? Eu posso perguntar aqui. Eu acho que eu posso perguntar, inclusive, em português. Vamos tentar em português. Este artigo fala alguma coisa sobre refrigerantes zero ou diet sem açúcar. Tá? Então, escrevi aqui, perguntando se esse artigo fala alguma coisa... Deixa eu só mover aqui, meu, minha cabecinha. Tá aqui embaixo, olha. Esse artigo fala alguma coisa sobre refrigerantes zero ou sem açúcar? Vamos ver o que acontece. Ó, o artigo menciona que os refrigerantes dietéticos zero ou açúcar são uma alternativa aos refrigerantes açucarados, pois não contém calorias, proveito de açúcar. No entanto, o foco principal do artigo está nos efeitos negativos dos refrigerantes açucarados na ingestão de calorias, ganho de peso e obesidade. Na análise específica sobre os refrigerantes dietéticos zero ou açúcar, eles se impactam no peso ou na saúde. Beleza. O que mais? Este artigo menciona especificamente crianças? Sim, o artigo menciona... Deixa eu tirar aqui meu rosto. Sim, o artigo menciona especificamente crianças em algumas partes. Ele discute estudos que avaliam, avaliaram o consumo de bebidas açucaradas em crianças e se potenciam impacto no ganho de peso e obesidade infantil. Além disso, há menção a intervenções escolares voltadas à redução do consumo de refrigerantes entre crianças e seus efeitos na prevalência de sobrepeso e obesidade nessa faixa etária. Então, digamos que eu quero saber onde está a ponte onde está essa menção das intervenções escolares. Aí ele apontou aqui no 9. Se eu clicar aqui no 9, ele me leva na posição do artigo onde está aquilo. Então, vamos ver se tem alguma coisa aqui sobre escola. Olha, fala de crianças e adolescentes. Olha, fala de crianças e adolescentes. Olha, a relação entre o consumo de bebidas de máquinas de venda automática na escola. Então, está aqui, né? Está falando de escola mesmo. E tu pode, olha só, eu nem sabia disso, na verdade. Explain, Summarize. Então, tu pode pedir, né? Selecionar uma parte do texto e pedir para ele resumir. Olha que legal. Então, posso selecionar uma parte, né? Digamos que essa parte aqui. Peguei, então, toda essa coluna, um pedaço aqui da esquerda, né? E eu vou vir aqui em Summarize. Então, ele está escrevendo um sumário, um parágrafo ali sobre aquela parte. O artigo revisou 30 estudos, os quais 15 eram transversais, 10 prospectivos, 5 experimentais, tal, tal, tal. E a gente pode fazer um vai e volta, entende? Porque, assim, aí tem alguma coisa aqui que eu não entendi. Eu posso voltar por perplexity, eu posso daí... Ou eu posso pegar o que foi tirado daqui e levar para o TGPT escrever algo para mim. E ele escrever... Na hora que o TGPT escreve, ele pode ter puxado para um lado que eu não tinha pensado. E daí me induzia a uma nova pesquisa e assim por diante. Então, a gente consegue fazer muita coisa legal, tá, gente? E uma última ferramenta que eu quero mostrar para vocês também, de IA Generativa. Essa é bem recente, tá? Chama-se Notebook LM, tá? O Notebook LM é uma ferramenta do Google. Para se colocar não apenas um PDF, mas vários documentos, tá? Então, a gente pode acessar ele livremente. Ele é livre por enquanto. Não sei se ele vai ser pago um dia, mas por enquanto ele é livre. Eu posso criar um caderno, um notebook, né, que eles chamam. Dar um nome para ele. E eu posso subir documentos aqui, tá? Então, por exemplo, tá? Digamos que eu quero subir alguns PDFs. Eu vou pegar aqui, de exemplo... Documentos de um projeto que eu tenho, tá? Então, eu vou pegar aqui... Deixa eu ver... Os documentos legais. Aqui, se eu encontro eles. É um documento que é um acordo de parceria. O plano de trabalho. E o... O registro do projeto aqui. Um acordo de parceria. Um documento, né, legal ali. Um acordo entre universidade e empresa. O plano de trabalho do projeto. E o registro do projeto no sistema da universidade. São três documentos aí de várias páginas, tá? São três documentos bem grandes. Subiu os três a mais de tempo. Isso aqui pode ter muito, muito mais informação do que isso, tá? Ele vai processar, vai demorar um tempinho processando. Depois que ele terminou de processar, a gente pode começar a conversar aqui, certo? Por exemplo, digamos que eu quero saber... Quantas etapas tem esse projeto, certo? Então, eu posso começar a escrever aqui um chat. Quantas etapas possui este projeto? Esse projeto tem um total de oito estágios incrementais. Ele está em inglês, tá? Mas também vai difícil vocês traduzirem pra lá e pra cá. Total de oito etapas incrementais. E ele é estruturado dessa forma. Pra facilitar o gerenciamento eficiente. E contribuir pra organização e apresentação dos resultados. E ele tem trinta e seis meses esse projeto. Tá tudo certo, é verdade. E aqui das referências. Tudo veio dessa referência 1, né? Que veio de um dos documentos. Tá? Meio grande aqui. Mas aí tá referência, né? Número 1, tá? Então tá aqui. É desse documento aqui, certo? Então, quando vocês tiverem uma base de artigos, de documentos que vocês precisam fazer consultas, vocês jogam ali no notebook LN, dá pra dar um nome pra ele. E sair conversando, perguntando, pedir pra formalizar, etc. E de novo, né? Joga pro TGPT, traz de volta, faz pesquisa, etc. Tá? Espero ter ajudado aí com esse tour aí de algumas ferramentas. Tá? Só pra retomar, tá? O que a gente viu? ChatGPT, perplexity, busca web, perplexity é muito bom, principalmente, com referências, né? Consensus, que é pra busca aí em artigos científicos, citando trechos. ChatGPT, chat pdf, o chat pdf permite tu subir um pdf e falar com ele, tá? Existem outros semelhantes, tá? O chat pdf é um de muitos aí, tá? E notebook LN do Google, que permite tu subir vários pdfs e falar com ele também, tá? Na verdade, notebook LN meio que substitui chat pdf, né? Tu pode fazer isso com vários documentos já. Então, eu ainda gosto do chat pdf, que ele coloca o documento do lado, assim, e tem um jeitão que me agrada, mas o notebook LN me dá conta também, tá? Espero ter ajudado e boa sorte aí se aventurando nesse mundo da IA generativa, tá, pessoal? Tchau. Tchau.